Olá, meninos! Olá, meninos! Mais um vídeozinho do Lima CTB. É nóis, que heróis! Olha esse motinho! Olha! Toda bonita em cima da moto. Parabéns! O que é o nome dela? Oi? Baianinha! Baianinha! Você é da Bahia? Não! Só por que eu coloquei o nome assim! A minha não tem nome! É sem nome! É sem nome! Não tem nome? Não! É minha! Ah, sei lá! Tipo, se apega demais! Bom passeio! Baianinha! A coroa! Hahaha! Ai, ai, ai! Vê que meu moto não tem nome, velho! Isso é cada coisa que nós encontramos em Curitiba, Paraná! Nós encontramos muitas coisas! Pô, velho! Pô, velho! Não ouvi! Escuta a buzininha! Tá louco, velho! Pô, eu vim com um assunto legal aí no vídeo! É sobre youtubers de uma maneira geral! Pô, velho! Eu tava vendo um canal aí! Não vou citar nomes! É de um inseto! É inseto o nome do canal! Hahaha! É um inseto o canal! Cara! Os caras só pensam em beber! Falar de mulher! Falar de bolseta! Falar a verdade! Beber! Um lá só pensa em beber! E faz sucesso! O outro só pensa em cantada escrota! E faz sucesso! Apologia ao sexo infantil! Entre adolescentes! Caraca, velho! Por que que virou essa porra de Youtube? Só virou putaria? Vai pro puteiro, carai! Se quer ver putaria! Pega cinquentão! Vai comer uma puta! Pega oitentão! Pega cinhão! Pega cento e cinquenta! Duzentão! Vai comer uma puta! E ficar vendo no Youtube que ia falando besteira! Porra, velho! Vai tomar no cu! Daí na linha de motofilmagem! Os caras só querem ouvir barulho! Grau! E corte de giro! Qualidade que é bom! Tem zero! Canais bons! Temos aqui em Curitiba quatro! 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 Deixa eu ver! Coruja Caverna! Não vou falar que sou eu! Porque eu não sou tão bom assim! Mas perto dos caras! Um dia eu vou chegar perto deles! Mas de qualidade, velho! Vamos falar que tem dois só! Porque o resto... O resto é só putaria! Três! O Adriano das Caenadas tá na boa, velho! Também! O Adriano das Caenadas tá legal! Então três canalzinhos aí que eu tô assistindo que tá top! O resto, velho! O que que virou? Nada! Olha! Habemos motos! Virou em nada o resto, velho! Deu uns Maria Chupeta! Faz canal de fazer zoação com polícia! Zoação com os outros! Aí é ridículo pra caralho! Tá complicado esse meio de monotofilmagem! Youtube! Antigamente era coisa boa! Hoje tá complicado ter conteúdo bom! Deus caras! Não! Encontro de Youtubers na internet! Pô! Você vai ver Curitiba Youtuber! Só tem lixo, velho! Só lixo de conteúdo! Daí você vai ver, pô! Nada a ver os conteúdos dos caras! Aí eu faço sucesso que eu falo de um jogo! Eu faço sucesso que eu falo de outro jogo! Velho! Vai falar da realidade! Fala do bagulho louco! Fala o que acontece na tua vida! Eu por motovlog, velho! Eu tipo assim... Eu filmo meu dia a dia! Mostro o que acontece comigo! Próximo amigo! Eu tenho que mostrar o dia a dia! Tem que mostrar o... O seu balacubaco! Entendeu? Não é ficar... Mostrando que... Só mostrar putaria! Ah! Mostrar putaria! Vai pra zona caralho! Eu falo uma coisa! Eu tenho um defeito! Puto defeito! Eu conto em cima da moto! Eu não tenho adrenalina! Eu posso estar 10! Posso estar 20! Posso estar 300, velho! CB300! Trinca cabeçote! Entendeu? Eu não sinto aquela... Uuuu! Tô tremendo de tesão, velho! De passar 150 do lado de um carro! Não tem essa porra! Nossa, velho! Nossa, velho! Que burro! Imagina pegar o strike, velho! Pegar o strike! Se vier um carro ali! Pá! Pã! Mas o sincronismo daquele... daquele... daquele semáforo ali Eu não tenho adrenalina, velho! Não tem nenhuma! Nenhuma mesmo! Se eu chegar, pá! Entendeu? Pô, meu, ali mandando a 150 na linha verde, onde que é 70? Nossa, que adrenalina! Não tenho nenhuma, velho! Nenhuma adrenalina! Olha! Uhuhuhuhu! Burro foi ele que não viu o pisca do golzinho, velho! Não tem direção defensiva! Não tenho adrenalina, velho! Não tenho defeito! Sou muito sério nas coisas! O bagulho é louco, velho! O bagulho é sério! O bagulho é maluco! Entendeu? Olha o emo! Olha o emo com as... Com os seus alargadores! E o babaca, em vez de dar ré, não dá, velho! Tinha que ser mulher, né? Idiota! Com essa lombada, eu encerro meu vídeo! Vamo lá! Com essa Motogel! Olha a Motogel, velho! Olha! Olha só lá! Com essa Motogel, eu encerro meu vídeo! É nóis, velho! Então, pro próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!